Música Vai falar em um evangelho, Jesus Cristo, aleluia Santa palavra é alimento, vida, vida, aleluia Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor Glória a Ti, Senhor, toda graça e louvor Salve, salve, meu irmão, minha irmã Que bom estarmos novamente reunidos Para acolher em nosso coração, em nossa vida A palavra do Senhor, que é a palavra de salvação Hoje, sexta-feira, nós celebramos Santa Águida, Virgem e Varte Vamos iniciar o nosso encontro Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Ouçamos, então, o evangelho da liturgia desta sexta-feira O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus Cujo nome se tinha tornado muito conhecido Alguns diziam João Batista ressuscitou dos mortos Por isso os poderes agem nesse homem Outros diziam É Elias Outros ainda diziam É um profeta como um dos profetas Ouvindo isso Herodes disse Ele é João Batista Eu mandei cortar a cabeça dele Mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João E colocá-lo acorrentado na prisão Fez isso por causa de Herodíades Mulher do seu irmão Felipe Com quem se tinha casado João dizia a Herodes Não é permitido ficar com a mulher do teu irmão Por isso Herodes o odiava E queria matá-lo Mas não podia Com efeito Herodes tinha Medo de João Pois sabia que ele era justo e santo E por isso o protegia Gostava de ouvi-lo Embora ficasse embaraçado Quando o escutava Finalmente chegou o dia oportuno Era o aniversário de Herodes E ele fez um grande banquete Para os grandes da corte Os oficiais E os cidadãos importantes Da Galileia A filha de Herodes A filha de Herodes Entrou e dançou Agradando a Herodes E seus convidados Então o rei disse à moça Pede-me o que quiseres E eu te darei Eu lhe juro E lhe jurou dizendo Eu te darei qualquer coisa que me pedires Ainda que seja a metade do meu reino Ela saiu e perguntou à mãe O que vou pedir? A mãe respondeu A cabeça de João Batista E voltando depressa para a ajuda do rei Pediu Quero que me dês agora Num prato A cabeça de João Batista O rei ficou muito triste Mas não pôde recusar Ele tinha feito o juramento Diante dos convidados Imediatamente O rei mandou que um soldado Fosse buscar a cabeça de João O soldado saiu Devolou-o na prisão Trouxe a cabeça num prato E a deu à moça Ela a entregou à sua mãe Ao saber disso Os discípulos de João foram lá Levaram o cadáver E o sepultaram Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Muito bem, meu irmão, minha irmã A missão do profeta É anunciar o bem E denunciar o mal João fez isso de maneira perfeita Ele anunciava aquele De quem não era digno De desatar seu calçado E não teve receio De enfrentar Herodes Antipas Filho de Herodes Magno Aquele mesmo que tentou matar Jesus Quando era recém-nascido É um rei fraco Que gosta de ouvir João Mas o coloca na cadeia Ao seu lado Tem uma amante ambiciosa E sem escrúpulos E uma filha marcada Pela futilidade Junto ao rei Estão os grandes participantes Do banquete Da morte Em outro lugar Em outro lugar Em momento Jesus realiza O banquete da vida Dando pão Para todos os pobres Aquela cabeça Devolada Povoaria Como pesadelos O sono O sono de Herodes Não é lícito Viver com a mulher Do teu irmão Como dizia João Batista A ele Que nós hoje Meus irmãos Minhas irmãs Sejamos profetas Da esperança E não tenhamos medo De denunciar O mal E tudo aquilo Que pode De alguma forma Banalizar A dignidade Da pessoa Humana Precisamos hoje Mais do que nunca Assumir a cultura Da resistência Nos mantendo E sempre Fieis Aos princípios Do Evangelho Que o Senhor Cuide de nós E que nos Estimule Cada vez mais A cuidar Dos nossos irmãos Meu abraço Fraterno A você A benção De Deus A você Sua família E ao seu trabalho O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos